Nós vamos para o intervalo rapidinho na volta. A gente vai falar do Mack, que atropelou o São José e cada vez fica mais próximo de voltar a elite. Bom, vou falar do Marília, porque ontem foi show de bola e a terceira colocação. Tá no G4, Mack. Vai lá, Tigrão. Esse tal de lepo-lepo dançado pelo tigrão, o mascote do Marília, fez sucesso no Abreuzão, viu? Mas aí, você que não foi ao estádio ontem assistir o jogo, deve estar aí se perguntando, por que o tigre dançou lepo-lepo? Detalhe, a dança foi no intervalo do jogo. Então, peraí, vamos voltar, porque muita coisa aconteceu antes dessa dancinha aí. Ela foi de comemoração, logo no começo do jogo. E o responsável por abrir a festa foi o Gilberto, que nessa jogada aí recebeu a bola do Diego Salles e mandou para o fundo da rede com a canhota, aos oito minutos. O São José ficou assustado e quando ia tentar se movimentar, sem chance. A pontaria do Mack estava afiada. Nesse cruzamento rasante do Flávio, a bola caiu de bandeja para o Leandro Costa, que se livrou de dois marcadores e mandou direto aos onze minutos. Um primeiro tempo sem respiro. É, o Mack não abriu a porta para o São José. E o Camisa 9 Flávio estava inspirado nos passes. Aos quinze minutos, ele rolou a bola para o Deca, que recebeu bonito e fez bonito também para a torcida vibrar pelo terceiro. Lembrando que o São José entrou em campo na lanterna. Estava à procura de uma vitória de qualquer jeito. Mas estava difícil, era de encontrar a bola. No segundo tempo, depois que o Tigrão já tinha dançado aquele lepo-lepo no intervalo, Gilberto dominou a bola de novo. Pintou e bordou com ela. E cravou a redonda no gol. O segundo dele, do recém-estriante que veio da base. Estou muito feliz, muito feliz. Estou vivendo um grande momento aqui no Marília. Graças a Deus está dando tudo certo. E cinco minutos depois dessa felicidade toda aí, Leandro Costa, nessa jogada, se perguntou. Onde está o goleiro do São José, o Júnior? Na ausência não justificada, ele decidiu, claro, fazer mais um gol. E esse não foi o último. O Deca mandou a bola na cabeça do mesmo Leandro Costa, que marcou o terceiro dele na noite. Final. Marília 6, São José 0. Essa noite de goleada era tudo que o Maki precisava para dizer um ufa. Respirar aliviado, ficar ainda mais perto da linha de chegada. E nada de pausa, viu? A próxima partida acontece já no sábado, fora de casa. O Marília sai essa noite aqui do Abreuzão, dizendo, abre aspas, e que venha o São Caetano. Fecha aspas. Um jogo aí que a gente esperava fazer faz tempo, graças a Deus, tivemos a felicidade no dia de hoje. Tiramos o nosso saldo de gol aí, que estava um pouco baixo. Agora aí para a São Caetano, em busca de mais três pontos, é para se concilidar no G4. É importante também o saldo de gols, né? Na reta final, o que a gente puder extrair de melhor para nós. Então foi o que aconteceu hoje. Mas o mestre Luiz dos Reis, sempre muito cauteloso até na hora do otimismo, mesmo depois da goleada, pede calma aos eufóricos maquianos. Acho que foi bom, né? Porque isso dá uma moral, levanta a moral do grupo. Então acho que a gente tem que deixar, pensar também um pouquinho para amanhã e passo a passo. É claro que eu vi o jogo passado do São José e São Caetano, vi as duas equipes. É diferente ver o São Caetano jogando dentro da casa deles. Mas vamos pensar, deve ter alguns retornos ainda para fortalecer mais o plantel. É, e a dança foi boa na Obreuzão, hein? Olha só, faltam apenas três jogos para encerrar a Série A2. O acesso está próximo. São Caetano fora de casa no fim de semana. Depois tem em casa o Monte Azul no dia 5. E no dia 13, em Serra, contra o Guaratinguetá, fora de casa, no Vale do Paraíba. Portanto, são três jogos decisivos. O Mack está na terceira colocação, está no G4. E é importante permanecer ali. Uma goleada contra o Lanterna, ou não, uma goleada dessa no Abreuzão. Estimula, anima mais os jogadores. Você viu cada golaço do Marília que está no caminho. Está muito próximo da sua volta à elite do futebol paulista. Bom, se quer saber mais, acessa o nosso site aí. O globoesporte.com.br E homenagem lá, vamos terminar aí com o Tigrão. Porque a Sandra, nossa repórter, lá pediu. Toca essa música para encerrar o programa. Que a gente vai tocar e amanhã tem mais. Até lá. Tchau. Bye. Eu já não sei o que fazer Por o pé rapado, com o salário atrasado Ah, eu não tenho mais Ah, eu não tenho mais